Fala rapaziada, eu tô aqui no jogo chamado QT Esse jogo aqui eu não sei se a galera vai saber qual que é Não sei se é conhecido ainda, mas eu vi no canal do Mark Ply E parece ser bem da hora, que é um jogo de terror Só que os bichos são desse jeito aí, mano Eu acho que é tipo de jump scare, tá ligado? Tipo, ó, o jogo parece de terror pra caramba, mas bora... Eu acho que vai... Isso aqui vai me dar um susto tão forte, véi Ai, mano! Ei, véi, já tá dando susto, meu amigo O negócio é que é muito, muito escuro QT, eu não sei nem porque é QT, ó Olha os bonequinhos bonitinhos Eu tô vendo ela tomando susto Olha atrás de você É lógico que eu vou tomar um susto Ó, tem algum negócio ali mexendo Ah, é só a lâmpada Ai, véi, eu não quero tomar susto Eu não gosto de jogar jogo de susto Pior que não tem nada de fofinho, não, véi Pior que eu... Mano, eu odeio quando fica... Tipo, silêncio, tá ligado? Ai, meu Deus Eu odeio esse silêncio, mano Porque é literalmente pra tu prestar mais atenção E do nada ele dá um PAM, tá ligado? Vai dar o PAM agora, né? Não tem como abrir, não, as portas Assim Ah, agora... Ah, é só um carinha Nossa, pior que eu me dei um arrepio, velho E aí, doido? De boa? Eu acho que não vai dar susto não, mano Espero que não Só ignore... Ai, caralho, para com isso Tá tipo, muito escuro Ele tá ali ainda? Tá Ai, cara... Mano, toda vez que pisca eu me assusto Ai Beleza Tá tudo escuro, véi Tá tudo escuro Larguei até o mouse aqui Ó Ó, os bichinhos ali Ó, meu Deus do céu Uma abelhinha Que coisinha bonitinha Ai Filha da mãe É pra coletar isso aqui? Quem é esse cara, mano? Peraí Eu voltei pro mesmo canto, ó Ó, tem uma tabelinha ali Eu vou pegar ela Vou fazer Ah, eu acho que é pra eu pegar tudinho Poxa, é looping? Ai, filha da mãe Caralho, me assustei mesmo agora Eita, ela não deixa eu passar, não Ah, desgraçado Eu vou ter que dar a volta aqui Ó, vamos ver o que tem aqui Tem um cactozinho bonitinho Ah, tudo bonitinho, né? Essa bichinha é bonitinha Mas eu tomei um susto, confesso Ah, velho Eu não quero entrar lá naquele escuro de novo Ué Não entendi, não Entendi, não Tô muito confuso, meu amigo E aí, doido? Mesma coisa Cara, é só um looping Eu acho que eu tô fazendo alguma Eu real acho que tô fazendo alguma coisa errada Porque não aconteceu nada, ó Ó Pera, eu tava assim da outra vez? Ele tava aqui? Você parece que eu tenho que entrar em outra sala E aí, doido? Dá uma dica aí É, mano Tá tipo em looping Ó Ó, viu o negócio ali, ó Tem um negócio Ó Tem um negócio bem ali, ó Ó, ó, ó O que é aquilo ali? Deixa eu ver isso aqui, velho Vou clicar, não abri Ah, eu posso correr Ele não ensina se eu tenho que, tipo, clicar Botões Ah, não Se eu for pra ali, eu vou Vai dar em nada Eu vou voltar, vai Vou voltar Aí eu vejo se tem alguma coisa pra ali Mas se bem que eu acho que não abre essa porta Não abre, ó Não tem Eu tenho que ir pra Pra naquele canto Eu vou Mano, eu vou Eu vou dar Vou dar várias voltas Vou andar até rápido Daí já agilizo O tempo aqui Das ideia Esse aqui não tem como interagir Ó, tem uma carinha ali, ó Tem uma carinha feliz ali, ó Interessante É uma dica, eu acho Tomara que seja Pra cá, né Pela mais uma vez Para de piscar, velho Olha isso, velho O que que eu tenho que fazer, meu amigo? Mano, eu fiz alguma merda no jogo Quantos looping eu vou ter que dar? Pra... Não sei se é alguma coisa Será que você vai entrar? Não tem outro canto pra eu ir, ó Aqui é fechado É, só tem pra cá Porra Eu tenho que fazer, mano Mano, é alguma coisa com essa bicha aqui, velho Que ela não era pra ter crescido, eu acho Diz aí, joaninha gigante O que é pra fazer? Me ajuda aí, por favor Eu não sei, velho Eu realmente não sei Ó, vou dar a última volta Não... Com certeza não é Com certeza não é isso Vai embora É, realmente Cansado de tentar achar as coisas E não tô achando nada Vou tentar interagir com as coisas assim Ó, dá pra pular pelo menos Plantinha aqui um pouco insuspeita Esses livros Ó, não dá pra subir aqui não? Uh, dá Não dá pra subir aqui assim, ó Ó Ó, tem uma lâmpada aqui Uh, que é isso? Ah, ei, parece... Ah, esses aqui são todos os achievements que eu tenho que fazer, ó Ó, eu tenho que achar o Weeble As... My gloves Minhas luvas Aranhas Computadores O banheiro O templo do Weeble Mas o que tá acontecendo, velho? Como apagar essa luz? E a bicha, a joaninha sumiu Ah, peraí, peraí Aproveitar que tá Ó, ó, ó Eu lembro que tem gente ali Tem uns negócios ali, ó Tá tudo aceso aqui Que eu não tinha visto, ó Ó, tem uma capivara ali Talvez se eu Pular nesse negócio aqui Será que dá pra eu quebrar? Quebrar assim, ó Ó Ah, não Eu prendi um negócio ali Eu acho que eu fiz merda, viu Vou dar o fora logo daqui Que é o melhor que eu faço Ai, meu Deus Ó Tem mais gente aqui agora, ó What the fuck? E aí, rapaziada De boa Ó, ele tá mexendo nos negócios Ó, tem um cachorro Carinha ali Cara, eu... Eu juro por Deus Que eu não sei o que tá acontecendo Ah, peraí O negócio ainda tá O negócio ainda tá preso aqui, cara Eu fiz merda Desse pra eu subir aqui Mas não dá Eu vou ter que dar outra volta, mano Não sei mal o que fazer Eu tô achando que isso aqui Não é um jogo de terror, não, mano Aí vira do nada Ó I love my computer Ó, consegui My computers Ah, os computadores E aí, computadores Poxa, tem uma goteira aqui Eu tô ficando doido Ah, não Parece, ó Tem um copo d'água Um disquete Ó o doido mexendo aí Todo mundo mexendo no computador É, isso aí, rapaziada Ó Ó, sapos Tem alguma coisa com sapo? My gloves find Weeble Quem é Weeble? Cara, eu tô viajando muito, mano Eu não tô entendendo Qual é o desse Ó, sapinho Que engraçado As mãozinhas dele E aí, doido? Será que tem como eu pular Daqui pra ali, ó? Quase, quase Acho que dá Pera aí Pera aí Pera aí Quase, quase Quase que eu fiz o parkurzão aqui Pera, calma, calma, calma Eu vou conseguir de novo Uh Uh, quase Eu não sei nem onde Que eu tô em cima, véi Mano, eu tô quase Aqui em cima, ó Mas se bem que Aqui em cima Não tem nada É, mano Vou descer, vai Eu fiz esse parkur E a toa Tem uma hora que a música Vai acabar do nada Eita, porra O que é isso? Uma balada Eu não sei, mano Eu queria muito Entender o que tá acontecendo O que tá acontecendo, cara? Eita, porra Tem um bicho ali Subir aqui de novo Ah, não dá Eu vou só vazar, mano Vou só vazar Mano, vou Vou finalizar esse jogo Logo aqui Que eu tô de saco cheio Ó Oxi Voltou pro sapo Será que eu tenho que fazer Alguma coisa pra mudar? Sei lá Ó Aqui está as aranhas Ó, é aranha Tem um gato ali Um neném Um correio Tem as cartas Ó, mudou essa sala Ah, mano Era secreto Achei que me engano Falta muito ainda Bora, bora correr Bora correr Ó Eu acho que tá sem nada Minha chance de achar Ah, não Tem uma família aqui Sei lá Vou tentar ficar andando Clicando nas coisas Sei lá Uma hora vai aparecer alguma coisa Ó, esse esqueleto aí de novo Ó, mano Se desse mesmo pra fazer alguma coisa Sei lá Clicar nas coisas Não dá Eu vou Mano, vou tentar interagir Ó, tem um Tem um desenho diferente aqui, viu Eita, porra Mudou do nada Pelo menos acabou aquela música Cadê esse fantasma aí? Tem uns quadrozinhos deles, ó Ai meu Deus Dá pra eu clicar Fazer alguma coisa? Ó, tem outro fantasminha ali, ó Por favor Que mood Ah, não Não, 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 não Mano, eu queria muito saber pra que serve isso aqui, ó Não faz o menor sentido Simbora, bora, simbora Bora, simbora Bora, simbora Que eu não aguento mais Pelo amor de Deus Ah, véi Aranha de novo Tô achando carinha feliz Carinha feliz Carinha feliz com duas Boca Duas bocas E um anormal Deve ser pra isso aqui, ó Era isso que eu precisava, mano Era só Uma carinha feliz Aí, um com duas bocas Outro com duas bocas E um anormal Ó, abriu alguma coisa Ah, tá aqui, ó Foi a porta aqui, ó Bathroom, ó Tô liberando outras coisas aqui, viu, menino Ó, tem um bonequinho aqui, ó Errou Tem um bonequinho aqui Tem a galera dançando Fechado por agora Que desgraça foi essa que eu peguei, mano Mano, esse jogo é todo bugado, véi Nossa, velho Que lombra é essa, velho Desse jogo Ó, ó Apareceu outro fantasma Agora tem dois aqui, ó Ó, mudou Ah, peraí, peraí Poxa, aquilo ali tava já girando sozinho Ah, não Vai ser o mesmo, ó Dois Dois e um Poxa, tem uma pessoa ali Tem um portal aqui Fechado por agora É isso Oxe Será que é porque eu mexi de novo no fantasma? Eu acho que se eu mexer, vem pra cá É, é, mano Realmente eu não consegui subir Eu vi um vídeo E, tipo, dá pra subir E lá em cima, mano Tem, tipo, um Eu vou mostrar Eu vou mostrar Como é que é? Porque eu não vou conseguir subir essa desgraça aqui Eu já tentei 10 mil vezes Mas dá pra subir E sair dessa desgraça aqui Mas, peraí Ó, ele meio que sobe nessa parte Aí ele sobe aí Eu nunca vou conseguir E foge, ó Era só isso que eu queria mostrar, ó Aí você ganha a conquista Escape Que devem ter tirado, inclusive Sei lá Mas é isso, mano Eu acho que eu vou ficando por aqui Esse foi QT Eu vou chamar de QT Não sei como é que fala em inglês E... É isso, mano Jogo muito diferente Muito estranho Oxi, tem até um... Mano, tem outro mundo aí, velho Eu queria muito ir pra ali Mas não dá, mano Mas é isso Muito obrigado E tchau 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 Tchau